A FIENG, o SEBRAE e a FIENG já tem um trabalho muito anterior à Central Esporta Minas, que é uma iniciativa do Estado com a Bolsa de Marquinhos Procuros, em 2004. Essa entidade, desde antes de 2004, vem fazendo um trabalho muito positivo, com bons resultados na área de apoio à exportação de pequenas e médias empresas. Então, nessa iniciativa de hoje, na assinatura desse aditivo, nós estamos buscando uma integração de todos esses esforços, de um ponto comum, uma gestão compartilhada desse esforço exportador. O que eu gostaria de comentar é que, do ponto de vista do empresariado, isso representa essa confiança que o governo mineiro voltou a trazer com a atuação desse atual governo. Então, os empresários estão mais parceiros, mais aptos a realizar parcerias dessa natureza. E, nesse caso, eu acho que, conforme demonstrei, com a capilaridade que tem a FAENG, com seus sindicatos, a própria FAENG, o próprio SEBRAE, que tem mais de 150 pontos de atendimento no interior, acho que a gente, com isso, vai difundir de tal maneira essa ideia da exportação que a gente pode captar, através dessas entidades agora, todo o potencial exportador de novos produtos e novas empresas de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto Em agosto, ano de 2004, pouco mais de um ano, pode assumir o governo do Estado. Nós assinamos o primeiro convênio com a BMF para a criação da Central Esporta Minas. O objetivo, desde aquele instante, era aumentar, dar a possibilidade que o número maior, sobretudo, de pequenas e velhas empresas, pudessem ter acesso a mercados externos. Nós sempre soubemos que as grandes empresas têm seus caminhos próprios. Mas era importante que, ao mesmo tempo em que há aqui um esforço enorme de agregação de valor, de organização da economia mineira, de agregação de valor a produtos aqui produzidos, era importante que nós criássemos condições que facilitassem o acesso das empresas mineiras aos mercados internacionais. Portanto, eu quero, mais uma vez, agradecer a demonstração de confiança desses novos parceiros e dizer que, mais uma vez, a Central Esporta Minas, que dentro do projeto estruturador do governo, da iniciação competitiva das empresas mineiras no mercado internacional, passa a ser um instrumento cada vez mais importante para chegarmos onde nós precisamos chegar. O mundo está aí para ser explorado, mas não teremos isso, se não fizermos com profissionalismo, com convergência de esforços e com uma boa dose de ousadia, que é o que nós estamos construindo aqui hoje. Muito obrigado.